Onde é que nós estamos, ó meu Deus, tem dó da gente Mundo velho já deu flor, caruchou toda semente Virou um ninho de cobra, serpente, engole serpente Quem vive lesando a pátria, dando pulos de contente O pobre trabalhador, é um escravo na corrente Estão matando e roubando, é conflito permanente Um bandido entrou num banco armado até os dentes Chorou no colo da mãe, a criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente O ambiente assassinou a mãe e filha, foi um quadro comovente Tem família num bagaço fingindo viver contente Alegria é só por fora, mas por dentro é diferente É filha desmiolada que casou com um delinquente É um gerro pé de cana que não gosta do batente Aonde tem ovelha negra, desmorona um lar decente O mundo virou um vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que esfrie e quero ver quem me desmente Um grande estoque de bombas crescendo diariamente Quando estourar todas as bombas ninguém fica pra semente Mundo velho não tem jeito Vira cinzas brevemente O mundo já está encardido e não adianta detergente A sujeira desafia até soda e água quente Num lugar morre de sede e no outro morre de enchente Ó mestre lá nas alturas, meu senhor onipotente Seu poder é infinito Protegei a nossa gente